Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê em tricô. É um trabalho bem fácil de fazer, bem simples, mas fica um encanto super delicado. Eu dobrei essa parte de cima para dar um charme a mais aqui a nossa peça. Coloquei também esse laço de fita aqui na frente, mas vocês podem colocar qualquer outro enfeite que vocês desejarem ou até mesmo passar uma fita entre os pontos e amarrar aqui na frente. Isso vai ajudar a fixar melhor no pé da criança esse sapatinho. Fica um trabalho muito bonito e o melhor de tudo é super fácil de fazer. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas vocês podem fazer maior se vocês desejarem. Durante o vídeo eu vou deixando o tamanho em centímetros para que vocês possam utilizar qualquer tipo de lã ou fio que vocês desejarem. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha. A tex dela é 295. Eu vou utilizar também uma agulha para tricô final número 3 milímetros. Não precisa ser essa circular. Eu apenas utilizo ela para facilitar a gravação para vocês. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o like, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá então fazer juntos mais essa peça? Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos colocar na agulha para fazer cada tamanho, nós precisamos medir a circunferência do pezinho da criança, ou seja, a grossura dele e colocar dois centímetros a mais de pontos na agulha. Para fazer esse tamanho eu vou trabalhar com 30 pontos na agulha. Depois de colocar todos os pontos na agulha, nós vamos começar trabalhando o ponto tirando aqui o primeiro ponto sem fazer e o próximo ponto vamos fazer em ponto tricô. Aqui nós ajustamos o fio para deixar bem certinho e toda essa linha nós vamos trabalhar ponto tricô sobre cada ponto que nós temos aqui na agulha. dessa forma eu vou trabalhar até o final da carreira e já volto com vocês. Depois de terminar a primeira carreira em ponto tricô nós temos os pontos se apresentando agora em ponto meia dessa forma aqui. Então nós vamos tirar o primeiro ponto sempre sem trabalhar. Isso forma uma barra lateral que vai facilitar a costura depois do trabalho e também dá um acabamento mais bonito a nossa peça. Esses 30 pontos nós vamos ficar com aproximadamente 12 centímetros de comprimento nessa parte. os próximos pontos todos eles nós vamos trabalhar em ponto tricô novamente. Então colocamos o fio aqui pela frente. Podemos trabalhar da forma tradicional ou pegando aqui por trás. Quando ele está se apresentando em ponto meia eu prefiro trabalhar o ponto meia eu prefiro trabalhar o ponto tricô dessa forma, mas vocês podem trabalhar o ponto tricô assim também que vai dar na mesma. Então vamos seguir fazendo ponto tricô dessa forma ou da forma tradicional em todos os pontos que nós temos na agulha. Eu vou trabalhar dessa forma aqui até o final da carreira e já retorno com vocês. Agora nós já conseguimos visualizar melhor os cordões de tricô que vão se formando aqui pelo fato de nós trabalharmos todas as carreiras com o mesmo ponto. Então nesta carreira tiramos também o primeiro ponto sem fazer apenas passando de uma agulha para a outra e os próximos pontos novamente vamos trabalhar em ponto tricô exatamente como nós trabalhamos as outras duas linhas. Sempre fazendo ponto tricô em todos os pontos da agulha. Nós vamos fazer novamente até o final da linha e eu já volto e assim nós vamos continuar trabalhando por todo o nosso trabalho sempre repetindo ponto tricô em todas as linhas até nós atingirmos aqui o comprimento do pé do bebê. Ou seja, nós vamos medir do calcanhar até os dedos e vamos ver quantas linhas vai dar. Eu vou trabalhar aqui aproximadamente 10 centímetros de linhas e já retorno com vocês. depois de terminar todos os 10 centímetros de carreiras aqui nós ficamos com o nosso trabalho dessa forma. Fica um ponto bem maleável, estica bastante e também fica bem confortável no pé da criança. Agora nós vamos precisar diminuir metade dos pontos que nós temos aqui na agulha. Para diminuir nós vamos pegar de dois em dois pontos e e vamos trabalhar os dois pontos juntos. Há uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a barra lateral que eu falei para vocês que fica aqui na lateral do nosso trabalho. Pelo fato de nós tirarmos aqui um ponto sem trabalhar sempre em todas as linhas. Então dá um acabamento bem mais bonito a nossa peça. e aqui nós vamos continuar trabalhando dois pontos juntos até o final da carreira e vamos ficar aqui com metade desses pontos que nós temos na agulha. Então dessa forma eu vou trabalhar até o final da carreira e eu já trago para vocês. Depois de diminuir metade dos pontos da carreira. Agora eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazer a costura. Coloquei essa agulha e sem fazer nenhum nó aqui final. Não precisa. Então aqui nós temos já o fio saindo desse último ponto. Nós apenas vamos passar a agulha por dentro desses pontos. Passando todos esses pontos que estão na agulha do tricô para essa agulha de costura. Então vamos fazendo dessa forma até o final da carreira. Precisamos ficar com todos os pontos nessa agulha aqui. Agora vamos puxar esse fio por entre todos os pontos e reparem que nós já finalizamos esse fio aqui, né? Esse ponto que nós tínhamos aqui sem precisar fazer nenhum nó. Então aqui nós puxamos bem. Vamos virar do lado avesso a nossa peça. Vocês podem escolher, né? qualquer lado que vocês queiram porque os dois lados ficam praticamente iguais. Agora eu vou passar a agulha para o outro lado. Finalizando assim a parte da frente do nosso sapatinho. Quem quiser fazer mais alguns pontos aqui aleatórios pode fazer também para deixar mais preso, né? Essa parte da frente. Então aqui fazemos mais alguns pontos. Eu vou fazer mais um ponto só, mas quem quiser fazer mais pontos também pode. Agora nós vamos trabalhar pegando de dois em dois pontos de cada lado que são os pontos da barra lateral. Como eu falei no início para vocês essa barra lateral facilita bastante na hora da costura. Porque os pontos ficam bem visíveis. Então aqui nós sempre vamos trabalhar pegando dois pontos da barra lateral e dois pontos do outro lado também. E assim nós vamos passar a agulha. Novamente pegamos aqui dois pontos mais dois pontos do outro lado. ponto. E assim vamos costurando a nossa peça. Quem quiser fazer a costura de alguma outra forma que fique mais fácil também pode. Vai ficar a critério de cada um. Dessa forma eu vou seguir trabalhando até mais ou menos metade da nossa peça. Chegando aqui nessa parte eu vou fazer um nó, esconder o fio entre os pontos e depois cortá-los. Lembrando que nós precisamos deixar um tamanho aqui suficiente para caber o pé da criança dentro do sapatinho. Depois de terminar a parte de cima da costura nós vamos trabalhar aqui atrás do sapatinho fazendo a costura da mesma forma. Vamos pegar aqui de um lado e do outro. Passar a agulha. Deixando um pedaço para nós costurarmos junto para ficar mais fácil e finalizarmos junto esse fio. E assim da mesma forma vamos costurando o sapatinho até chegar na outra ponta. Chegando na outra ponta eu vou utilizar esse pedaço de fio que era do início do nosso trabalho. Eu vou fazer um nó entre esses dois fios. Depois esconder eles entre os pontos e cortá-los. Depois de terminar toda a costura eu virei o trabalho para o lado direito. Dobrei essa parte aqui de cima. Apenas dobrei dos dois lados ficando dessa forma aqui. Fica um sapatinho muito confortável porque o ponto deixa bem mole o sapatinho. Então ele fica bem confortável no pé do bebê. E aqui embaixo temos a solinha que fica dessa forma aqui. Eu coloquei esse laço de enfeite, mas vocês podem colocar qualquer outra coisa que vocês desejarem ou se vocês quiserem deixar sem nada também fica muito bonito. Caso vocês queiram fixar melhor no pé da criança o sapatinho, vocês podem passar uma fita por entre os pontos e amarrar aqui na frente. Vai ajudar bastante a fixar melhor no pé da criança. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do no canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.